Fala rapaziada Você é o que a gente é, você é o povo Obrigado Sempre que você chama eu estou perto, estou junto Rapaziada, o nosso episódio de hoje é em nome da Mais Que Pizza A melhor pizzaria de São Paulo Outro, vou falar para vocês que a pizzaria tem aplicativo que está disponível Tanto lá para iOS, também para Android Então é só vocês apontarem aqui no QR Code, está do lado de cá o QR Code Então vocês clicam aí e vai lá, beleza? E é isso, Thierry Ó, vou mandar uma pizzaria para vocês lá da Mais Que Pizza, hein? Pode mandar, pode mandar Se tiver diet é melhor ainda Ô meu Deus, já é? Thierry, para começar essa entrevista Eu sei que você já contou sua história em diversos lugares Mas acho que sempre tem alguma coisa que a galera não foi lá buscar Eu gostaria que você começasse falando um pouco da sua trajetória Até em segredo que a gente não pode contar, né? Brincadeira Cara, eu sempre falo um pouco assim, eu tenho muito orgulho de tudo que... De onde eu vim, de tudo que eu passei para chegar até aqui E tudo que ainda tem para construir, eu acho que é motivo de muito orgulho Assim, agradeço muito a Deus E fico muito feliz de ter essa trajetória tão bacana Thierry, você que é natural de Nilo Peçanha, né? Na verdade eu sou soteropolitano, né? Soteropolitano E ali tive uma infância formidável, né? Que pouquíssimas crianças tem hoje em dia Até porque hoje a gente está muito tomado pela tecnologia, né? Essa geração Z E mais vim de uma cidade de 8 mil habitantes Interior do interior Simplicidade da simplicidade 99,99% das pessoas são muito humildes, assim Mas tem uma riqueza muito grande que é... Tá no coração, né? Interessante você falando sobre a sua infância É porque eu andei dando uma pesquisada Só ver a única entrevista que você falou Sua história, assim, detalhadamente Que foi uma entrevista que deu na pandemia A Sacramento Que na época, assim, eu fui lá Gravei a tela todo dia dessa entrevista E pude perceber muitos detalhes Que até hoje você nunca reforçou isso, né? Que na época, na sua infância Você foi aquela pessoa que foi criada ali no interior Criando passarinho, essas coisas, né? Muito parecida com a minha, por sinal, velho Pois é, sempre que eu amei Amei ser criador de passarinho ali Eu... Eu... Eu sempre... Eu gostava de ter canário De ter... Corió Nós só acordava 4 horas da manhã Pra ir pro meio do mato Com um amigo da minha mãe Eu lembro da época O tio Agenor Eu nunca esqueço disso Sempre chamei ele Assim, sempre o tratei dessa forma Porque ele era colega da minha mãe Na justiça Minha mãe Minha mãe sempre foi Escrivando o cartório crime Lá na minha cidade E ele trabalhava Junto com a minha mãe E ele adorava Ele era tabilião E aí ele adorava também Pegar passarinho e tal E a gente tinha A gente ia 4 horas da manhã No meio do barro vermelho No meio do mato Assim que tinha Porque Corió É um passarinho Que ele é territorialista Ele tem que... Ele tá ali Ele é dono Daquele território inteiro E... E essa personalidade É muito da gente também Né? Eu... Eu... A gente às vezes quer Quer ser dono De um território Todo, né? Sempre assim E a gente aprende muito Com a natureza Você vê, né? E a gente aprende também O valor da liberdade Hoje eu não... Não crio passarinho Né? Mas naquela época ali O cara nem tem Tipo, a noção Cara, a alegria da gente É a gente ver A gente ter o melhor Passarinho do mundo O maior cantador E isso vem de novo Pra carreira de novo da gente A gente quer ser O melhor cantor A gente quer ser O que mais lança hit O que mais... É... Se não... Se o cara não vier Pronto pra selva Como o Curió tá É... É... É isso A gente é Curió A gente é passarinho E a gente briga Pelo território A gente briga pelo Dizer que o cantor Não quer Desejar Ser número um Ser top um Isso aí é a maior Hipocrisia do planeta Se não tem esse desejo É melhor largar A carreira O Thierry Gostaria que você falasse De ordem cronológica A sua trajetória Até de Nilo Pessão Até chegar em Salvador Até você Chegar o Fantasmão Detalhadamente Assim Cara Eu fui morar em Salvador Em Nilo Pessão Com três anos de idade Na casa dos meus avós Pra separação da minha mãe É... Nessa eu fui crescendo ali No interior E tal E tomando banho de rio E pescando E viver Eu falo que eu vivi Uma vida de índio Né? E era incrível Maravilhoso Eu tive uma infância Muito realmente Muito rica É... Perto da natureza Respirando ar puro Né? E... E treinando os pulmões Pra hoje A gente suportar O tanto de poluição Que a gente pega Hoje em dia, né? Principalmente aqui em São Paulo Em São Paulo Nossa Senhora A gente tá na selva De Pedra Real E... E aí Nasci numa família Eu fui criado numa família Onde todo mundo ama a música Né? O meu avô tinha acordeon Ele... Ele... Ele tinha gaita Né? O meu tio tocava violão Multistrumentista Trompetista Nossa Meu tio tocando trompete de surdina Inclusive quero que ele grave comigo E aí como você tava falando É... O seu tio Quando você gravar o próximo DVD Você vai... É, eu quero muito chamar ele Ele com certeza vai ser uma participação Tironógica É... E... E aí eu cresci ali na... O meu tio tocando violão E todo mundo cantando E tal É... Tinha... Tinha mais dois... Dois primos meus O Matheus e o Lohan Que também Minha mãe, pô Participou de... 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 De concurso de música também Eles chegaram a ganhar Inclusive E ali eu fui crescendo E aí teve... Eu lembro que Teve uma época Que teve um concurso de música E eu cantei Luavai Luavai Iluminar os pensamentos dela Falar pra ela Que sem ela eu não vivo Viver sem ela É meu pior castigo Lembra do Salgadinho Olha aí É... Eu adorava cantar pagode Inclusive na época do colégio Mais tarde Eu... Os meus colegas me chamavam de Sorriso Maroto Até encontrei o Bruno por várias vezes em... Em celebrações assim Falei pra ele Cara, me chamavam de Sorriso Maroto Quando era... E aí pra... Quando tu foi pra Salvador Já foi com o quê? 16 anos? Aí fui pra Salvador com 17 anos 17 pra 18 Que eu fui fazer faculdade Você foi fazer faculdade de quê? De comunicação E na época cantava numa banda de samba Chamada Samba Signal Que era dos meninos lá de Valença No colégio eu lembro Nunca esqueça Uma história engraçada No colégio Cheguei no colégio Com 14 anos de idade No colégio particular, né? Que lá na minha cidade Nilo Peçanha Não tinha Fui estudar em Valença E aí... Com 15 anos Comecei a morar só Porque... Eu tinha que pegar transporte Pra ir de Nilo Peçanha Pra Valença E aí minha mãe foi lá E alugou um kitnetzinho Pra mim Na frente do colégio Na praça assim Do colégio Tinha um kitnet na frente E aí... Mas quando eu cheguei no colégio Era um colégio que tinha A galera tinha uma condição De vida melhor E só... A proiboisada É E aí só a minha mãe Sempre de vanguarda Assim Minha mãe sempre Acreditou na educação E ela sempre queria O melhor pra mim ali E ela Nossa Trancos e barrancos Ela me colocou Num colégio muito bom Lá em Valença Que é Perspectiva Né? E... E aí Eu lembro que os meninos Me jogaram no lixo Quando eu cheguei Aqueles... É sério Eles me jogaram no lixo Eu nunca esqueço disso É... Me chamavam de... De... De roceiro Só porque tinha aquelas Características da roça Né? É Me chamavam de roceiro E... E... E aí também Eu obviamente Eu... Tinha um porteiro lá do colégio Que ele adorava Passarinho também O Marcelo E ele me pedia Pega Porque eu tinha Eu era fera naquilo Que eu falava De pegar passarinho E tal De ter os melhores passarinhos E tal E... E aí o Marcelo pedia E a galera via Eu conversando sobre isso E aí a pessoa falava assim Nossa Que assunto é esse Que esse cara tá falando Passarinho Tipo Alpiste Canário Canário da Terra Chorão Curio Chorão Papacapim Papacapim Coleira É... O que é que esse cara tá falando? Nada Aí... Pô, vamos jogar esse cara no lixo Jogaram no lixo De cabeça pra baixo Nunca esqueci disso Primeiro bullying Primeiro bullying Primeiro e último Na verdade, né? Mas naquela época Como é que tu aceitou Aquela reação Naquele momento ali, véi? Nossa, eu fiquei muito triste Mas tinham dois primos meus O Lohan E o... E o... E o Léo Os dois lutavam Um era faixa preta de karatê E o outro era lutador de MMA O MMA tava começando A fazer sucesso ali Já tinha já... Alguns caras ali da Bahia Que eram muito fortes Inclusive esse primeiro meu Trabalhou na... Na... Numa academia famosa Lá de Salvador e tal Que inclusive Até a... A Champions do Popó, né? O Popó também foi... Ele foi dessa academia Não lembro bem o que mais Acho que o Minotauro também Não sei, uma coisa assim E meu primo Ele trabalhava lá nessa academia Pra... Ele dormia lá Pra poder, tipo Sentar o sonho dele E aí eu lembro que... Que aí eu meio usei esse argumento, né? Eu potei os meus primos E um primo meu foi lá Na frente O Lohan Ele foi... É... Meio que dá um susto nos meninos Que ali... Eu sempre... Depois disso Eu comecei a frequentar muito ali Morro de São Paulo Praia Eu sempre gostei, né? Eu sei Eu falo que eu sou praieiro Eu sou... Eu cresci ali No Baixo Sul da Bahia Morro de São Paulo Aquela região de Valença ali, né? É... Ali também Onde até a família do Aló Que faz o Universo Paralelo Que é no Pratigir Ali a gente tem casa ali Naquela região ali de... De Beipeba Né? O meu primo tem essa pousada lá no morro Inclusive Fazer uma propaganda aqui Quando quem quiser ir lá Procurar ele também É... E aí é isso Eu sempre curtei de... De ficar ali naquela região ali Pescando Eu sempre fui... Fui menino do mato, assim E aí na época do bullying lá E aí o primo falou Depois disso O cara ficou de boa contigo Aí depois disso Ficaram de boa Obviamente que eu Usei duas coisas Que a gente faz Que a gente faz muito Uma é o futebol Né? E a outra É o lance de cantar E eu desenhava também Eu desenho, né? Até hoje Então assim Fazia os desenhos no caderno Comecei a ter uma... Umas coisas Usava umas técnicas ali Pra poder me... Me turmar, né? Tá inserido É, porque pô Como você falou Um colégio de playboy e tal E de repente Tava um menino da roça ali E a minha mãe sempre foi muito Cuidadosa com essa coisa do colégio Tanto que quando eu fiquei De recuperação Um ano É... A minha mãe fez Eu fazer rifa Pra poder pagar a recuperação Mas ela não te deu uma... Uma essa pegada, não? Não, eu fui um exemplo gigantesco No colégio Tipo, ela fez eu fazer uma rifa Pra poder pagar o colégio Porque, tipo Ela foi... Valorizar, né? O esforço que ela fazia ali De... De me colocar De me dar educação melhor Então agradeço muito a minha mãe Porque ela foi realmente A mulher que me direcionou Ali, né? Não fui criado com o meu pai Meu pai Cacheiro viajante É isso que eu ia perguntar Como é que foi a presença do teu pai Na tua infância? É, na verdade O meu tio O tio SóSol SóStenes, né? Os meus tios Têm uns nomes engraçados, né? Ah... É o nome do meu... Eu tenho quatro tios No nome dele Eu tenho... Eu tenho sete tias Sete tios, né? Três tias E quatro tias O nome deles É... Um chama Eratóstenes O outro SóStenes O outro Overlach E o outro Antenogenes Eu pensei que ia sair um Aristóteles aí, velho É, não Se viesse mais um Seria Aristóteles Se viesse mais um homem Seria Aristóteles Com certeza Aí... Aí... A gente sempre resenhou com isso Mas todos eles têm apelido, né? O SóSó É... O SóStenes é SóSó O Antenogenes é Nonoge Que é o meu tio Que é trompetista, velonista O Overlach é o tio Vevé É... É... Que inclusive Deus o tenha A gente... A gente... A gente perdeu o tio Vevé Há mais ou menos um ano E... Algo que a gente lamenta muito Que é um membro super importante da família É... E... E também O... O... O tio Toy Que é o Eratóstenes Que mora no Rio E tem a tia Dádiva Que é... Que mora no Rio também Tenho... A tia Silvia Que mora em Salvador A minha mãe Por incrível que pareça É a única que mora Junto com a tia... Com a tia Rita Olha aí, ó A Rita Mas aí... Eles foram super importantes No... Tipo... Não que seja importante Do tamanho do papel do pai Mas sim... Tipo... Eles foram muito importantes O meu avô Nossa, o meu avô foi... O meu avô foi... Foi o... Ó... O meu avô foi parteiro Ele era parteiro Ele era alfaiate E era dono de farmácia O meu avô realmente... E foi vereador Quatro vezes O meu avô Olha aí É... Como é que era o nome do teu avô? É... Meu avô... A sede... A sede da casa do meu avô Era uma sede, né? Ia todos... Iam todos os... Os... Iam todas as... Todas as pessoas Do... Do... Da zona rural Que ia pra fazer exames Ou ir no cartório Ou registrar filho Ou coisa... Ficava... Almoçava na casa do meu avô E... E tipo assim... Era um... Era realmente um lugar De receber as pessoas mais humildes E... E lá ele ajudava essas pessoas Ah... Lá em Nilo Peçanha Lá em Nilo Peçanha Extremamente Tem praça com o nome dele Né... E o meu avô Ele sempre foi aquele cara Tipo assim... Muito forte Eu lembro uma vez que a gente A gente foi Foi tomar banho no Rio E tava... Teve algum caso de afogamento Alguma coisa assim A gente foi Os quatro primos Que a gente voltou Ele fez uma cordinha de Naquela época tinha Era surra com Cipó de goiabeira Eu sei Né... Aí que você tomava Tomava lapado Hoje em dia não dá mais isso Só por isso tem um monte de gente Que dá pra ruim aí, né? Isso é verdade É verdade mesmo E aí na época Aí na época Meu avô Descia a lapada na gente Bom... Já falei Já avisei Não quero perder Você nesse Rio aí E a gente era Eu... Fugi ali É... Sempre gostei de... De Rio e tal E meio que... Meio que... E batia de frente ali Meu avô Mas eu sempre entendi Que era por amor E cuidado pela gente Que ele tinha E... E todos esses... Esses excessos Eu acho que Naquele momento Foi importante Pra que a gente Pudesse entender Sobre limites também, né? Ah, interessante isso aí E aí voltando A tua trajetória Quando é que tu já voltou Pra Salvador? Aí eu voltei com 17 anos Que eu fui fazer Fui fazer faculdade Né... Com 17 pra 18 anos ali Eu fui fazer faculdade E aí morei num pensionato O que é um pensionato Assim pra galera Que não... Pensionato é uma... Uma casa Que tem uma dona Né... E ela... Lá... Ela cobra aluguel Das camas Ela cobra aluguel das camas E ela... E aí você divide o quarto Com várias pessoas Mas ela faz a comida Né... Eu fui morar no Cabula 6 Lá em Salvador E tal Pegava dois ônibus Pra faculdade A minha sorte é que Eu... Deus é tão maravilhoso Eu lembro que Eu não conhecia nada Em Salvador Mas... Um colega de sala Meu Foi morar comigo Nesse pensionato Caramba Ele era de Serrinha O Bruno Ele era de Serrinha E ele foi morar comigo Nesse pensionato No pensionato tinha Uma garota de programa Uma mulher que ela... Ela... Ela estelhou na tarde Não, não Era surreal Assim Mas, pô Era o que minha mãe Tinha condição de pagar E, pô E foi E foi extremamente importante Pro... Porque eu lembro que A mulher Passou até nos jornais lá Conhecidos Jornais famosos, né E esse meu amigo Bruno Ele gostava de escrever Histórias tipo Star Wars Tipo Game of Thrones Naquela época ali Onde... Já era bem antenado É, ele era antenado Não sei se ele hoje Ainda tem esses Mas ele tinha histórias Assim super fodas Assim que... Que se hoje Disney É... Tipo Vissem os roteiros Que ele escrevia Assim de histórias Eram incríveis Assim E você vê que aquilo Um pouco Né A gente foi pegando Um pouco ali É... A malícia A malícia De cada um Entendeu? E foi essa mulher Que acabou roubando você Tirri? Ela roubou todo mundo Na casa Tipo Ela... Ela... Ela roubou todo mundo Ali Tipo Eu nunca esqueço disso Foi muito Muito doideira Assim Então eu pegava Dois... Dois... Dois coletivos Assim pra poder ir Pra faculdade Ainda ia andando Ainda chegava num shopping E aí subia andando E aí depois de um tempo Eu peguei e mudei Foi pra... Foi pra morar na Boca do Rio Aí fui morar... Morava num... Num apartamento No meio da periferia Assim É... Foi bem... Foi bem... Bem foda Nessa época Porque Eu vim do interior E tava morando dentro Do... 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 Do perigo total Do perigo total Irmão Era surreal Assim Só que aí um certo dia Nessa época Eu já fazia back in vocal No Fantasmão Como é que foi essa transição Até tu chegava? Eu... Pra pagar a minha faculdade Metade era no FIES Que era o crédito estudantil Que... 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 Que tem Eu acredito que tem até hoje É... E aí a outra metade Eu pagava fazendo estágio E eu estagiava na própria faculdade E... Só que era um outro campus Que ficava em outro lugar E aí eu tinha que ir Pra esse estágio Depois eu ia andando Pra... Até pra economizar Eu ia andando E... E... Quando eu ia andando Pra ir pra faculdade Eu passava na frente do estúdio Que é o estúdio M O estúdio do Rubinho Lá Super famoso Lá em Salvador Todo mundo ensaia lá O Rubinho do... Não O Rubinho O irmão do Renan É que a galera da música Lá da Bahia De Salvador Não conhece muito eles Eles são... Eles são... É... Caras extremamente importantes Inclusive É mandar um beijo pra eles Pro Rubinho E pro Renan E... E... E assim pra toda a família dele Né? A mãe dele também O outro irmão dele também É... Que... Eram caras assim De... Visionários E que fez a casa dele Toda assim Toda assim De estúdio Ali no Stiep E aí eu passava E via aqueles caras diferentes Vestidos diferentes Eu falei Poxa Que que são esses caras Diferentes assim Com as roupas Tudo grandões Então eu vejo todo mundo Usando roupa Larga Roupa larga hoje e tal Naquela época A gente já 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 via Já a galera Já Toda nessa vibe E eu acho isso incrível Porque Porque é muito cíclico Né? As coisas Vai voltando Depois de um tempo Depois de um tempo Eu achava assim Estranho Quem usava roupa Daquele jeito Que a gente usava Naquela época E aí hoje Já virou febre Virou moda São Paulo Ninguém usa mais roupa Apertada Não tá Colada Todo mundo É... Tipo Hoje em dia A galera jovem De Tik Tok De... De Instagram Todo mundo Só roupa larga E a gente já usava isso Já desde aquela época Lá no Fantasmão E passei ali Fiz... Fiz... Eu fiz teste de backing vocal Na época E comecei a... Aí eu lembro que o Ed Não ia nem mais pro ensaio Porque ele já deixava eu cantando Como é que foi o teu teste Lá pra ser backing vocal Da Fantasmão Cara, foram com 10 pessoas Eram 10... Eram 10... 10... Aspirantes Candidatos Aí eu lembro que Acho que tinha só eu Eu e outro cara Só de backing vocal E tinham... E tinham... Oito mulheres Oito mulheres Eu lembro que tinha uma menina Eu não lembro bem o nome dela Será Rebeca? Não sei Não sei o que era Tinha umas sardinhas No rosto Ela cantava numa banda De forró É... E tinha mais... Eu lembro que tinha uma dupla Um trio de... Três... Três negras lindas Tipo que cantavam Tipo... Black Soul E elas abriam Vozes assim Era incrível É... E eu... O resto da galera Não me lembro muito Porque não me marcou tanto Mas aí... Aí ficou eu e essa menina Só que eu lembro que Os caras eram muito loucos Os caras iam e... Os caras entravam na... Dentro da periferia Tal... Com rama Eu lembro na época Que só tinha rama Era o empresário da banda E o Ronaldinho Gaúcho Né... Era um carro Muito... Muito... Muito foda assim E os caras entravam E aí um dia deu a carona Na menina E a menina ficou bem assustada Porque entrou tipo... Não sei o que... Sabe como é que é? Periferia Eu lembro que... Que ela ficou assustada E aí pediu pra sair da banda E aí naquela época ali Tu e ela foram escolhidos No meio de todo mundo ali em geral Isso, isso E... E aí... Depois que ela saiu Ficou só eu E ficou eu e o Cassinho Até que ela disse Inclusive o Cassinho É um cara extremamente importante Não o Cassio Que toca comigo hoje O Cassio Pé Ah, o Cassio Pé O Cassio Pé Que tocava Né... Que é um cara extremamente importante Porque quando eu cheguei em Salvador É... Ele me apresentou o Austin Que era um baixista Que morava lá No... Em São Cristóvão E eu fazia voz e violão com o Austin Tipo no shopping Nos lugares E eu lembro que ele tinha que pegar Uma... Uma carta de... Pra minha mãe Pra minha mãe assinar Uma carta de... Autorizando Que era de menor Tinha 17 anos Pra poder cantar Nos lugares E aí fazia voz e violão Nos cantos A galera amava Se amarrava E nessa época aí Era Ed City Que era o vocalista Até então da banda É, o Ed era vocalista Do Fantasmão O Ed, pô Meu amigo e irmão Adoro o Ed Inclusive o Ed, pô A gente tem que gravar Uma música juntos Ia ser incrível Ia ser muito massa O Ed é um... Um cara que eu tenho Um carinho muito grande E... E... O Ed é... O cara... O cara pra fazer sucesso no Brasil É difícil, hein, irmão Ele é uma referência muito grande, né O cara pra fazer sucesso no Brasil O Ed foi... Naquela época Que não tinha internet Não tinha... O Ed chegou e tipo E mobilizou E fez o... O Fantasmão Ser uma referência Na Bahia O que o Ed conseguiu Tipo... É... É... Hoje eu acho que só O Baiano Assistem Né E o Canário Obviamente O Canário é... O semideus da música baiana Ali Eu adoro o Canário Cara, foda pra caramba Eu sempre que vejo Sempre que vejo Eu tô curtindo as coisas E... E a personalidade, né Artista tem que ter personalidade Eu acho que o que fica Não é nem a música É a personalidade É bem original, né É a originalidade Então, assim Eu acho que Igor Ed É... É... Baiano Assistem O Márcio Vitor também Que é outro cara de vanguarda Assim Caras do gueto Que pegaram a música do gueto E fizeram... Elitizar um pouco Tipo, elitizar não Eu falo de elitizar Não, elitizar não É tipo botar no pantal... No certo pantalmá, né Eles fizeram A... A e B Tipo assim Pô... Engolir, na verdade Eles fizeram engolir É diferente Elitizar... É... Eles fizeram engolir, ó Tô aqui Tem que escutar Você tem que respeitar É... Os caras... Os caras fizeram isso Mas foi nesse meio aí Que tu tava no Fantasmão Que tu chegou a época Trabalhou mais... Mais canário, né A gente até já conversou sobre isso Mas é bom tu reforçar Porque... Sim... 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 Eu tinha... Eu cheguei lá em Salvador E eu queria, cara Eu era do interior... Eu era o moleque do interior Não sabia nada de... De... Assim... De periferia De favela De nada E eu queria fazer parte Daquele meio Porque eu queria cantar Pagodão e tal Música do Gueto Também, né É... Eu já fazia backing vocal E aí, pô... Não existia ninguém Mais... Gueto Mais favela Que... Igor Canária Né... E... E aí eu... Eu peguei E, pô... Ele fazia questão A Lucy E o... E o... O Beto Não sei se é Beto Eu esqueci agora A galera do... Galera da... Da produtora deles Eles gostavam muito Que andava comigo Porque... É... Por mais que eu andasse Só com os caras Loucão da cabeça Mas eu... Eu era um cara Extremamente Correto Por quê? Porque eu sempre tive Uma mãe muito... Muito correta Ali comigo Muito... Muito... É... Sem entrada ali, né É... Me trazendo sempre Pro eixo ali Então... Cara, eu... Passava a noite inteira Sem beber Um... Um álcool Até por isso que eu dirigia O carro dos caras Assim, pra poder levar Tipo, eu até contei Isso uma história Uma vez Tipo, eu era meio que Um motorista de canada, né É... Na época, tipo Eu fazia o papel do amigo Do motorista da rodada, né Eu era o amigo Que tipo assim, pô Que ele gostava De ficar até de manhã E aí pegava E... E... E levava Levava os meninos em casa Aí isso aconteceu Algumas vezes Acho que umas 3, 4 vezes É... E eu lembro que tinha Um á 2 Um á 3 Não sei Um áudio Na época E aí eu... 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 Eu ia falar Fiquem tranquilos Levava os meninos lá E ficava com ele Levava ele depois E aprendi muito Eu falo que A música Pra pular brasileira, né Que é a música da Bahia É uma coisa que todo artista Todo artista tem que ter Né... Todo artista Todo artista tem que Forró E o axé ali O pagodão Tem que Tem que aprender Não tem jeito E naquela época ali Que tu Andava com o Canário E que trabalhava com ele O que que tu levou de positivo Pra tua vida Qual a lição Que tu levou Pra tua vida Em si O que que tu aprendeu Tanto na tua vida Pessoal Como na vida artística Cara, eu aprendi muita coisa Primeiro que Você ser líder Ali das pessoas, né Aquele De como você De como você ser um ponta de lança Né, como dizem os E eu vi assim O Igor não fazia muito esforço Pra ser Um cara amado Um cara querido Não Ele já era naturalmente Ele era naturalmente Eu lembro que uma vez Eu lembro que uma vez Eu fui na Eu fui na Dentro da periferia Dentro da favela mesmo Pô Entrei de carro Num Peugeot É Eu tava Eu tinha uma Tinha uma namorada de Fortaleza E a menina morava na Itália E no Fortaleza Itália e Fortaleza Ficava naquela É E aí uma vez Eu fui lá Fui lá ver o Igor Nessa periferia E eu entrei Com um farol ligado Um farol alto E tal E aí pô Os caras Mandaram baixar E me abordaram ali E lembro bem Que eu Comigo Um cara Extremamente respeitado Ali Depois os caras Foram pedir desculpas A mim E tal Pô Isso é doido Tipo Tipo porque Mas eu Tava Não havia Eu não sabia Eu não sabia Mas Tudo isso Tudo isso foi muito Enriquecedor Porque a gente vai Aprendendo A gente vai Vendo a realidade Hoje a gente Hoje a gente Uma bolha Que é Que aqui Mas a gente Sabia que a realidade A gente Um Brasil Que é Realmente Que realmente Precisa ser Visitado Precisa que as pessoas Entendam a realidade De cada lugar Né E E E quando você Fala com o público C D E Tipo E você vai Até o final Do alfabeto Assim Você vê que as realidades São bem diferentes E eu era um menino Do interior É Querendo Tá inserido ali Naquela realidade Capital De periferia De E aí eu Colei Os caras Com os caras Certos Que era Na época o Igor E o Ed Né Dois grandes Dois grandes ídolos Assim E na época Todo mundo queria Estar do lado Né E na época Todo mundo E os caras Queriam E tanto que A gente fez As três forças Não sei quem lembra As três forças E eu Eu trabalhava ali Com os dois Maiores Assim Da periferia E tinham me inserido Ali naquela Eu falava Pô O que que eu tenho Que fazer aqui Eu tenho que Gerir A gestão Eu tinha que fazer Uma gestão De Uma gestão De personalidade Ali dos dois Porque pô Dois Pontas de lança E eu tinha que ser O dez Ali Lançando Pra 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 eles Marcarem gol Né Então eu Beleza Eu já sei Que eu vou ter que Cuidar da produção Eu vou ter que Compor E deixar os caras Marcarem gol Né Naquela época Você dava pra ganhar Uma grana boa Já Ou era bem minúsculo A minha Você trabalhava mesmo Só pela questão De conhecimento A gente trabalhava A gente trabalhava Por amor Lembro que No No Fantasmão É Depois que o Ed Depois que o Ed Saiu Eu Eu ganhava Acho que Que era 500 reais Por show Na época Então já era uma grana Era tão bom Nem tão ruim Né É Tipo assim Tanto que Fazia quantos shows Na banda Por mês Era fazer uns 15 a 20 shows Por mês Né E Eu lembro Quando eu assumi O lugar do Ed Na Eu ganhei até Uma latada Um show em Alagoas Primeiro show É A gente Pintava o rosto E E E Aí O pessoal perguntou Cadê o Ed E tal E de repente Quando eu vi Uma Uma lata De glacial A galera jogou Tipo meio que uma vaia Né No meio Não E todo mundo curtindo Porque tipo É como eu falei Mais uma vez O rosto pintado Sempre foi muito bom comigo Porque eu cheguei No Fantasmão Eu já lancei Não vai que é barril Que foi logo o primeiro sucesso Não vai que é barril É Que Que pô Caramba A música foi Deixa eu ver a letra Aquela música Eu não sei o que estava Pra M E dar de entrar com a fuzil Né É Lembro que era Era música de abertura De dois programas Muito famosos Na Bahia E tal É tipo aquela música É tipo Contra o É tipo uma música Que fazia uma crítica Né Na verdade Né Cara Não Na verdade Na época Não era Era uma música Que contava a realidade Do que era realmente A periferia vivia Né É que a periferia vivia É E Tipo assim Eu sou Eu sou um cara Eu sou um cara assim Que eu sou Eu Eu escrevo E vivo Os meus próprios Os meus próprios Personagens Né Eu sempre fui um cara Que eu fui muito Camaleão Sabe Não é porque Não é porque você faz O filme do Batman Que você é o Batman Entendeu Tipo Muita gente fala Aí a Rita Você fez Eu sei como é Você sabe como é Tipo Não é porque eu escrevi Sobre a Rita Que a Rita existiu Não É como o Tarantino Fazer um filme É como O George Lucas Ter feito O Star Wars Tipo assim O cara não Ele não é um extraterrestre Ele não é o Luke Skywalker Ele não é o Darth Vader Mas ele que escreveu Né Porque eu Nem sempre eu vivia Aquela história Né Tipo do Eu Então naquela época Quando eu tinha 19 anos Eu era o Thierry Coringa Do Fantasmal Né Que pintava o rosto Que era Então eu sempre Entendi Que eu tinha Que ser Que eu tinha Que viver Um personagem É como um ator Que faz novelas Diferentes Um que faz de época Outro que faz O mesmo que faz Um ator dos dias atuais Outro que faz De uma novela De um futurista Né Então assim Eu sou um cara Que eu sempre Sempre escrevi Roteiros Pra minha carreira Eu sei como é Tipo Tipo A música Que o funk Hoje Faz aquela crítica E fala sobre O que vive Na comunidade No Fantasmal Você já fazia isso Né Já Já E cara Engraçado Uma coisa Que o trap Hoje vive Essa loucura Maluca E cara Eu tinha um álbum De trap Antes da Rita Que eu mostrava Pra todos os meus amigos Falei Vou lançar Todo mundo falava Lança 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 E acabei não lançando Esse álbum Era um trap Com rap Né Porque a gente Ouvia muito Racionais E Racionais Charlie Brown Né No colégio Ali E Eu tinha Eu tinha muito Muito essa referência E E Acabei não lançando Eu vou procurar Depois essas músicas É Mas são músicas Assim que eu Que eu Que eu lembro bem Que eu tinha Que eu já tinha Já essa Essa Eu tive predisposição A entender E a conhecer E a conhecer Música A música De todo mundo É E E lançar Antes que elas Porque eu gosto Dessa coisa Do Tu Tipo assim Falando sobre Racionais Tem alguma música De Racionais Assim que tu gosta Pra Tu gosta assim De mais Porque eu mesmo Sou uma pessoa Que embora Eu fale sobre forró Mas eu gosto Bastante do rap Assim Eu vivo Respiro Aqui estou Mais um dia Sobre olhar Sanguinário Do Vigia Você não sabe O que é Caminhar Sobre a mina De um HK Metralhadora alemã De Israel Estraçalha ladrão Que nem papel Nossa Essa música é tola 509E também Eu ouvia muito E tal Era a referência Que a gente usava Pra fazer o Fantasmão Né E aí depois Eu comecei A fazer músicas Mais dançantes Ali pro Fantasmão Enquanto Todo mundo Queria fazer O lance do Tik Tok A gente Naquela época Já criava Aquelas danças Né Eu lembro O primeiro O primeiro Tik Tok Do mundo Foi o Jacaré Do El Champo Né O Jacaré A Carla E a Sheila Então assim É isso A Bahia Sempre foi Isso é muito Sobre ancestralidade Né A Bahia Sempre foi Muito de vanguarda Assim A toa que Todos os grandes Estilos Assim Nasceram na Bahia Desde Tropicália É Novos baianos Né Aí você tem O samba do recôncavo Né Não há nada mais baiano Também Como o samba do recôncavo É Aí você vem Você vem Também Um pouco Um pouco A influência Do 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 pagodão Que hoje o pop Usa pra caramba O pagodão Aí você vem com a rocha A pisadinha Também pisou A pisadinha Que é o Barões da pisadinha Então assim A Bahia É realmente A ancestralidade É onde tudo começou É onde É onde Os portugueses Chegaram Diz muito sobre isso E Isso fala sobre Modernismo Né Que é justamente A gente pegar As nossas coisas Daqui Que a gente cria E levar Pra fora A Anitta Foi mundo Porque ela fez isso Ela entendeu isso Então a gente Precisa entender Que as portas Pro mundo Vim O Brasil Tá muito na moda Agora tá todo O mundo inteiro Tá de olho no Brasil Exato Porque nós Porque nós somos Mais de 220 milhões De habitantes Que tem Que gasta E é uma diversidade Muito grande E é uma diversidade Além de ser uma diversidade Muito grande E você falando sobre Coisa do TikTok Lá na Bahia A gente já fazia Pra que um hit Um hit mais atemporal Uma dança mais atemporal Porque aquela que Chiclete Ferreira fazia Você lembra? Pois é Deixa eu ver o nome da música Agora eu sumiu Violeira de Apache Depois da Violeira de Apache A dancinha Aquela dancinha ali Atemporal Relaxa É Depois a gente lançou também Tommy Tommy Que eu fiz pro Side Bamba Né Que foi Tommy Então Tommy Então Tommy Como foi que surgiu aquela ideia De tu fazer essa música E vender pro Side Bamba Tipo assim Muitas pessoas falam De suas composições Mas a galera só lembra Das composições do sertanejo Mas na Bahia Você tem Infinitas músicas Estouradas 15 anos Há 15 anos Lançando Competidoras A música do Carnaval Da Bahia Né E eu fico muito feliz Esse ano O Axé faz 40 anos De Axé E eu fico muito feliz De fazer parte De pelo menos 15 anos Dessa história gigantesca Que o Axé tem Dessa contemporaneidade Do Axé Né Desde dançando ali Desde antes Né Com É Léo Santana no comando Quem tá feliz Sacode aí É pra sacudir Tome 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 Teve também Quando eu me tem É Essa é Essa é essa Né Teve também Parangolé Com É Gatinha Tô trazendo a dança nova Que você Aí vem a harmonia Com Cara É tanta música Que a gente esquece Mas teve a harmonia Que foi outra Muito importante também Daquele jeito Me pega Me pega Me xinga Minha ranha Me chama De seu preto Só pra nós recapitular Fala numeradamente As músicas Que tu estourou Só com a galera De Salvador Da Bahia e Si Vamos lá É isso Daquele jeito Como é que é Daquele jeito Daquele jeito Me pega Me xinga Me arranha Me chama De seu preto Daquele jeito Teve Tome 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 Huu Teve também É É lá Santana No comando Quem tá feliz Sacode aí É pra sacudir É Eu faço reggae No meu apê O meu vizinho Fica conspirando Só Só Conspirando Teve Pipidão É todo tamanho Pipidão também Pipidão 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 Foi um hit Só pra isso Pagodão Fora as músicas Fantasão Amor de Motel Menina Linda Pegada de Africano Novak é Barrio Essa é a pegada de Africano É Essa pegada de Africano É top né E aí você vem pro Axé Eu tenho Dançando com a Ivete Concorreu ao Carnaval Tenho Baldinho de Gelo Com a Cláudia Leite Tenho Taquitá Com a Cláudia Leite Meu coração é seu Com a Cláudia Leite E o Luan Santana Eu tive Lacradora Com a Cláudia Leite E o Luan Santana E ganhei o Carnaval Com a Ivete Em 2020 É Com Com o Mundo Vai Todo Mundo O Mundo Vai Desce uma dose de beijos Deixa a minha boca amarrilhada E aí Vim pro Arrocha Estourei Rita Cracudo que concorreu ao Carnaval Se eu lembro de mim também Em 2015 Tu acertou a música Foi com a música Alguma coisa na Rochadeira Foi que a banda Marlon Duas cantava Na Rochadeira Agora não tô lembrando Que composição foi Teve também Na Top da Galáxia Na época Teve Velho Teve muita coisa Com o Fabinho Papazone Que depois sua música Vai Vendo Vai Vendo Estouro Primeiro na Bahia Vai Vendo Estouro Primeiro na Bahia Sucesso Independente de quem esteja E o grande exemplo Tu falar de Vai Vendo É a Moça do Espelho Que o Kevin Foi o primeiro a interpretar Pois é A Moça do Espelho Que na época Era empresário do Kevin Era sócio do Kevin Fala um pouco Dessa relação tua Com o Kevin De onde tu era empresário Vamos tu ressaltar isso Cara Eu falo que eu sou um cara De muita sorte Porque eu sempre via Esses talentos Eu sempre via Esses artistas Antes deles E sempre visualizei Eles lá na frente Eu sempre O Canário Era É o Canário E eu Eu sempre vi O Canário Sendo esse cara Que ele é hoje Emblemático O nome Sempre vi ele Sendo nessa posição O Kevin também Na mesma forma O Pablo também Eu lembro que Chamou o Pablo Pra gravar Quebraia Rochar Eu lembro O Pablo já era um fenômeno Ali com Com as as livres E depois ele virou O Pablo O Pablo Eu lembro que a gente lançou Quebraia Rochar E foi um grande sucesso Teve outro também E o Pablo é um cara Muito importante na minha vida Porque Além de ser meu amigo Irmão Foi um cara Que me fez Que me fez dizer assim Poxa É isso aqui Que eu amo cantar É isso aqui Que eu gosto de cantar Música romântica Sertanejo O Pablo Sempre teve Um grande ídolo Que é o Zezé Que é nosso amigo também E é uma referência Nossa Mas o Pablo Sempre foi aquele cara De ídolo mesmo De rei da sofrência Que ele é E eu sempre Eu sempre vi Esses 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 caras E E eu senti A energia deles Eu lembro que encontrei Amarilha uma vez No DVD Do Henrique Do Henrique Juliano Não Do Do Kit Lusão Não Qual que é a outra A banda que Que era o Natalie X Cantava Ah Luxúria Luxúria Pronto DVD da Luxúria Lá em Lá em Em Brasília Em Brasília Em Brasília E aí o Henrique Juliano Ia tocar depois A Luxúria Abrir o show Foi a primeira vez Que eu conheci o Toninho Papai Mandar um beijo Para o papai Que é um cara Extremamente importante Visionaríssimo Com a Marília Tavares Inclusive E E E foi meu empresário Também Mandar um beijo Para o papai Que é Pô Fenomenal Tipo Formidável Um cara Que tem esse feeling E eu lembro que A Marília Tava sentada Assim A Marília Era uma realidade Entre nós Compositores Mas eu vi A Marília sentada Na época Que a gente A gente Meio que disputava Para ver Quem mais Colocava a música No repertório No repertório Das pessoas Aí a gente Encontrava Falava Eu vou colocar A música Em fulano Vou colocar A música Em ciclano Eu lembro que A Marília Sentada Sentada Ela estava Do lado E ela olhava Assim Ela olhava Assim Meio de canto De lado E eu olhando Para ela Com o máximo Respeito Ela desde Das guias Calma Jorge Mateus As músicas Do Henrique Juliano A Marília Já mostrava Para que veio Que seria Essa 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 deusa Da música Inclusive Dia 5 de outubro No Allianz Parque Vai rolar A festa O evento De Homenagem A Marília Uma festa Realmente De muita gente Muita gente Boa E que Eu fiquei muito honrado Pelo convite De estar lá Podendo prestar Essa homenagem É Falar sobre a Homenagem A Marília Eu tenho a Marília Na minha pele Eu todos os meus shows Eu presto a Homenagem A Marília E eu não sei mais Que ninguém deveria Ser convidado Até porque Vocês também Tem uma história Juntos Gravaram música Juntos Ela somou Também Acreditou A sua carreira Tem muitas pessoas Importantes Assim Até muito mais Que eu Obviamente Que Acho que tinha que estar lá Que tinha que estar Porque a Marília Realmente É É um exemplo Né E E E É digna De todas as homenagens Sempre E Mas assim Eu Eu honestamente Fiquei muito feliz De ter sido convidado Pra cantar E pra E pra estar junto Pra estar junto Nesse Nesse super Nessa super Realização De Homenagem A Marília É Eu Eu tenho Essa lembrança Muito 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 Clara Assim Na minha mente Da Marília E cara Depois que eu fui Contrar a Marília Em Goiânia Ela Ela chegou Pra mim E falou assim Cara Eu tenho Eu tenho Amigos aqui Eu tenho pessoas Que te admiram muito E que tem você Como E que tem você Como um ídolo Inclusive eu E E aquilo Pra mim Foi uma Uma honra Sem tamanho Porque A Marília Sempre foi Essa referência Pra mim E E voltando O raciocínio Que tu tava falando Sobre o DVD Que a Banda Luxúria Gravou Em Brasília O que que aconteceu Mais ou menos ali Foi a época que você Passou a conhecer Marília de perto O que que aconteceu ali Pois é E aí Comecei a A A A Eu tô tentando Lembrar aqui Na verdade A mente sempre Dá uma bugada Um cara também Que eu acho Que Que eu acho Que tem que estar Nesse Nesse É um outro cara Que pô Que tem uma importância gigantesca Na história da Marília Que é o Henrique Castro Né Assim Até muito mais Que o Henrique Sempre foi de próxima Ali de perto E de convivência ali Em Goiânia E que é um cara Que Que vai tá Também assim Então quando você falou Pra mim Da importância de estar Eu acredito Que tem muito Tem pessoas É É Que estavam sempre Convivendo com a Marília Ali É Dia a dia Né É tipo O Henrique Juliano E tal Né É Não sei se o Henrique e o Henrique Juliano Se eu não me engano Muito bem Agora eles não vão participar Eles decidiram por eles mesmos Não É Mas os meninos Os meninos fizeram Parte da história Da Marília Né E Eu acho que Eu acho que eles Eles têm Seus motivos deles Não cabem a mim Né É Mas eu fiquei feliz De ter sido convidado Inclusive agradecer Do fundo do coração A 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 De poder Homenagear A Marília Nessa festa Nesse evento Mas Eu faço Eu faço Homenagens A Marília Sempre Porque A Marília Ela me deu um presente Muito grande Que foi Cantar comigo Hack Army Que era uma música Que já tinha mais de 50 milhões De views na época Mas ela Ela tratou como se fosse dela Né E E fez parte do Decreto dos Reais Que é um 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 álbum Que Inclusive ganhou o Grammy E eu fiquei muito feliz De ter De ter Colocado a Hack Army E ela cantou Porque realmente Eu falo que A Hack Army é uma música minha É Mas que é da Marília também Né E E Eu fico muito feliz Por isso Por ela ter Abrilhantado Esse grande sucesso E E E E assim É É Cada momento Que eu vivi Eu tenho guardado Na minha memória E Que foram Que foram De grande valia Assim Na minha carreira Então eu sempre tive Perto Emerson De pessoas Que eu sabia Que seriam Grandes nomes Da música E que escrevi Que Que Deixaria escrito A sua Sua marca Na música Deixaria seu legado Seu legado Eu sempre tive isso Sempre tive isso Comigo Obviamente Que no meio do caminho Poderia Em algum momento Algum deles perder Mas Todos eles Graças a Deus Deram muito certo Já teve Outro artista Assim que tu Viu acontecer Assim Tipo Não que tivesse Um contato Bem próximo Mas tu já teve Um contato Antes da fama Eles falaram Você vai estourar Alguma coisa do tipo E depois o cara Falei lá Estourou Cara Deixa eu lembrar Aqui Alguns Alguns Eu falei Do Kevin Do Pablo Que tipo Deixa eu ver Quem mais Meu Deus O Jonas Ticado Também foi Outro Outro Grande Sucesso Mas enfim Tem sempre O Luan Pereira Também Luan Pereira Luan Pereira Também Sabia desde sempre Que aquela Voz forte Eu lembro Que ele gravou Um vídeo De Cracudo Cantando Cracudo E aí Eu repostei Esse vídeo Ele cantando Seu vira Cracudo Eu falei Caramba Esse moleque aí Esse time de voz Vai ser muito sucesso E algo diferente Diferente É Demais E aí O Vini O Vini O Vini É outro menino Que vai ser muito sucesso O Vini O Vini Vini Nogueira Vocês tem uma relação Muito próxima Eu observo esses dias Eu vi vocês juntos Fiquei feliz pra caramba Porque eu admiro demais Desde a época Ele cantava no kit ilusão Você é doido Pra mim Ele é um dos maiores E eu ainda queria ver Lá no Parangolé Ainda O Vini O Vini É um sucesso Muito grande Eu até Troquei algumas ideias Numa época Com o Marcelo Sobre isso E o Parangolé É uma banda Que ela Ela forma Forma Grandes nomes Desde o Bambam O Bambam E o Nenel Depois veio o Léo Tony Salles Agora Eu acho que é o Lincoln Que vai cantar Mas eu sinto que o Vini Ele É como se ele já tivesse Feito parte Do Parangolé Tipo Você vê que casa Uma coisa com a outra Tem um sentimento Assim E ele Pó gigantesco Sim Voltando Vamos raciocinar Voltar a ordem Conológica A época do Fantasmon Tu ficou lá seis anos No Fantasmon Seis anos Seis anos Eu lembro como fosse 2013 2013 Eu fui no show seu Lá na Tipo sou de Maraú E o Baitaba Perto de Maraú Fui no show teu Pra mim é inesquecível Até hoje eu tenho a memória Porque tipo Tinha um balé ali Eu achava massa demais Cara O Fantasmon Foi uma época Muito bacana Muito boa Eu aprendi muito ali É Pagodão Pagodão da Bahia É É É pancada Mas qual foi o motivo Que tu fez Tu sair do Fantasmon Na época Cara Primeiro porque eu sempre Eu sempre gostei De criar minha própria história Assim né Aquela história Eu sentia que era uma história De outros artistas Tipo O Fantasmon Era muito a história do Ed E eu comecei Quando eu comecei A criar minha história Dentro do Fantasmon Eu sofri muita crítica De quem era fã Do Fantasmon Enquanto eu continuei Fazendo a mesma coisa Que o Ed fazia A galera gostava Com Vai Tomar Pau Não vai quer barril É É Essas músicas Eu sei Mexe eu com minha preta Vai Tomar Pau Eu nunca esqueci Então assim É É Ele pode ser alto Grande o que for Mas se paga no cash Ele desce É É linda Então É A galera gostava Quando eu continuei Depois que eu mudei Que eu comecei A fazer uma coisa Que era mais rubinho Ali os bambas No Fantasmon Que era aquela coisa Do amor de motel Da menina linda Menina linda Eu senti Que ali eu comecei A colocar O romântico Que era O que eu queria Acho que naquele momento Tu tava se encontrando Porque realmente Fazia parte Da tua essência É Era isso E assim Era uma coisa Que eu amava fazer Eu vibrava Eu arrepiava Quando eu cantava Música romântica Eu ouvia muito O álbum do Fábio Júnior O acústico E além de ter crescido Vendo o Fábio Júnior Que é um grande ídolo Assim Né Um cara que realmente Sou muito fã Muito fã Já falei isso Em outras oportunidades É E ali Eu Eu queria ser Como o Fábio Júnior Também né Obviamente que Pô Não tinha como ser Bonito Não tinha como ser Bonito como O Fábio Júnior Mas pelo menos Cantar o romântico E tocar o coração Das pessoas E emocionar Eu queria Então realmente Sua saída da banda Fantasman Porque tu queria Construir a tua própria história E partir mais Pro lado romântico Que era a tua essência Né Isso Isso justamente E aí 2014 15 Tu seguiu carreira solo 2015 2015 Eu segui carreira solo Qual foi o maior desafio Ali Aí eu lancei Eu lancei Chorência 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 É cara Eu falo que eu sou Eu sou um cara Que eu 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 não sei se eu sou doido Ou se eu sou Muito corajoso Só que eu nem a minha mãe É que eu morei Eu morei em Nilo Peçanha Morei em Valência Salvador Depois Passei um tempo em Goiânia Depois São Paulo E assim Eu tenho muito essa coisa Eu gosto dessa coisa De mudança Né Então pô Eu Pagodão A rocha Sertanejo Né Então eu sou um cara Que eu gosto de Gosto de De tá sempre Em mudança Né Eu gosto Eu gosto dessa coisa Agora eu tô estudando Pra caramba Música latina Eu sempre estudei Mas agora realmente Eu tô aprendendo a língua Eu tô viajando bastante Né E aí eu tô Tô fazendo bastante Em inglês também Espanhol Né Pra poder Cantar música latina Assim Com Isso demanda tempo Obviamente Mas assim A gente tá tentando Já tem algumas músicas Que criei E tô fazendo E aí Voltando lá 2015 Foi pra carreira solo E aí foi o que aconteceu Né Isso Foi pra carreira solo E lancei Chorence Depois lancei Tinha chegado a raiva Depois lancei Um acústico De Moça do Espelho Né E aí Lancei a Casado Namorando Solteiro Eu lembro que tem uma reportagem Acho que na Record Casado Namorando Solteiro Casado Namorando Solteiro Aí quando eu lancei Casado Namorando Solteiro Eu fui chamado Pelo Audio Mix Eu tava na Penta E aí pedi Na época Eu tinha pedido As contas Aos meninos E aí foi Passei uma época Sozinho Pouco tempo E logo depois Fui chamado Pela 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 Audio Mix E E E essa época Eu lembro que foi uma época Bem difícil Assim Mas de muito aprendizado Também É E logo depois disso Eu Eu peguei e lancei E lancei A Casado Namor Solteiro E Cara Eu ganhei o Carnaval 2017 Pelo YouTube É porque eu tô tentando Puxar da memória Tanta coisa Tanta coisa que acontece Porque assim A ordem cronológica Tem que ter cronologia Das coisas Senão você se perde Senão você Você acaba Não sendo coerente Mas foi isso E aí Meu filho infelizmente Teve um problema De saúde Né E aí eu parei Eu destratei Com a Audio Mix Na época Nunca esqueço disso Assim Foi uma coisa Que realmente Marcou a minha vida Tu parou Quanto tempo Mais ou menos Parei Acho que Quatro meses Quatro meses Quatro meses Assim Bem 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 difíceis Assim na minha vida Que eu morei dentro da UTI Assim Foi bem Tenso né É Foi bem tenso Mas Deus Sempre presente Na vida da gente E aí até veio O álbum que Mudou Caridão Tua história né No Arrocha Isso O álbum que mudou A minha vida Foi depois De Vem de Cesta Casa Que é uma música Que é muito importante Também pra mim né É E o álbum É Casa das Ideias Que na época Eu tava na Penta Com o Maron Inclusive mandar um beijo Pro Maron Que é um cara Que eu aprendi muito E que Sou muito grato Também Por todos os aprendizados É O Maron Que é empresário Do Pcirico Também É sócio do Parangolé A empresária do Lincoln Que agora tá no Parangolé Que eu falo Que a gente fala muito De Bahia Tem gente do Brasil Que as vezes vai ver Essa entrevista Não vai saber De que a gente tá falando Nem vai saber O que a gente tá falando Mas Essas aqui São pessoas muito importantes Que fazem parte Da música da Bahia Então o Maron Rodolfinho Que é um cara Que eu tenho carinho O Léo Góes São caras assim Que tão ali No backstage Que são caras De muito respeito No Brasil inteiro Né E que são E que fazem O show business Da Bahia O Marcelo Brito Também Marcelão Que eu tenho um carinho Super especial Né Então são quatro caras Muito importantes O Diogo É Que é outro cara Também maravilhoso Que eu tenho um carinho Muito grande Então eu fico muito feliz De ter o respeito E de ter a amizade Desses caras Né E assim 2019 Eu lancei O álbum Acertou na mosca Que foi o álbum Que realmente Mudou tudo Que eu lancei Cracudo Foi um álbum Que você falou Que custou 1500 reais Né 1500 reais Fiz no fundo de casa Que nem um álbum Que agora Que eu tô lançando Que eu vou lançar Agora eu acho que É Eu não sei ainda Como vai ser o nome Mas esses dias Eu gosto dessa coisa Do pai das crianças Digo Em cima do pai das crianças E eu pensei em colocar Seu pai voltou É porque você tá voltando Mas esse álbum Do seu Vai vir agora Numa rocha Vai ser o álbum Mais essência É Vai ser Vai ser um álbum Bem Bem essência Assim E foi um álbum Que eu fiz também Na área gourmet Da minha casa Lá na Bahia São Vão ser Dez músicas Eu tenho Na verdade Eu falo que eu tenho Cinquenta músicas Pra lançar Né Eu lanci agora Um single com a Manu E tenho mais cinquenta Músicas pra lançar E Realmente é um álbum Que É um álbum Que Que vai Que vai assim Que a galera Vai gostar muito Porque são dez músicas inéditas Seria Poderíamos utilizar a frase Terri estar de volta Ao 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 Arrocha Ou não Cara na verdade Na verdade Eu nunca Eu nunca fui embora Né Eu nunca saí do Arrocha Mas tipo Tem essa perspectiva Que vira e volta Você vê algumas pessoas Fazem esses Tipo esses comentários Pô Terri abandonando o Arrocha Você Por certo Se você ler comentários Você já percebeu isso Né Cara Eu já vi já Algumas pessoas falarem isso Lembro que Esses dias eu convidei O O Eu convidei O Thiago Brava O Israel Novaes E o O Gabriel Gava E o Lucas Luc Também Pra cantarem comigo Lá em Lá em Goiânia Na pecuária E tal E aí Os caras Denominaram O nome do Os caras do Arrocha Né Eu vi E aí começou aquela discussão De quem era o Arrocha De que se era de Goiânia Se era da Bahia E tal E aí eu lembro Que teve uma pessoa Que falou Ah A gente viu Que você Tá mais Pro 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 Sertanejo Tendenciando pra lá E não Não tem nada a ver Tipo Realmente É uma coisa Que A gente Só precisa entender Que os dois estilos São irmãos As composições Nascem na Bahia Os artistas De Sertanejo Que entenderam Que eles precisam Valorizar Aqui O compositor Pra que eles tenham O suco do suco Do sucesso Primeiro na mão deles Ouvem as músicas Da Bahia O sucesso Porque a maioria Dos sucessos Nacionais São de baianos Bruno Calimã Magno Escanduras Rafinha Thierry O Tatal Né E aí Os Meninos De Feira de Santana O Que Fechei Tiretiti Diggs Diggs O Que Fechei Tiretiti Esqueci o nome Ah eu sei É Nossa eu dei Esqueci o nome Puxa Meu Deus do céu Agora tem Vigil na minha cabeça Mas tem Diggs Também né Eu esqueci o nome Do Henrique Castro Eu não poderia Ter esquecido É Mas Não sei o que lá Sampaio né É Ele mesmo Ela não sei O que é Sampaio Então assim Aí o Sertanejo Vai lá Ouve a música Que é da Bahia Grava Primeiro Porque ele vai Ele garimpa Né A gente tem que saber Garimpar Quem acorda cedo Bebe água Limpa Tem que respeitar O colo É Guinha Então A gente vê isso né Quem acorda cedo Bebe água limpa Então o cara do Sertanejo Ele vai Ele ouve o compositor Ali E grava Bahia Ceará Recife Tem que respeitar Os caras Estão ali o tempo inteiro Então esses caras pegam E vão lá E pegam primeiro Gravam primeiro Aí depois Que os caras estouram aqui Ou a rocha vai e grava O negócio é bizarro Triangulação né Ou a rocha vai e grava E É extremamente Importante Para o sertanejo Porque Mostra O sertanejo Para uma região Que Talvez eles não chegassem Se não fosse a rocha Se não fosse o forró Se a rocha não grava Então por que Por que Se a rocha não gravar Não vai fazer sucesso No Nordeste Então o sertanejo Ele é grato Ao arrocha Assim também como O arrocha é grato Ao sertanejo Como O arrocha precisa O arrocha precisa Porque A gente não está Numa disputa Entre Os dois Nós somos irmãos Você vê agora O Gustavo O safadão Juntou E levou A galera do arrocha Né E cara Eu fico muito feliz Quando eu vejo Um negócio desse acontecer Né Porque A gente É Esses caras Estão ajudando Muito o arrocha Que já é ouvido Há muito tempo Pela classe A e B Dentro Das suas Casas Nos villas Espalhados pelo Brasil Inteiro Só que através Do safadão A galera Safadão Do Gustavo A galera Meio que Que tira aquela coisa Do Ah que eu só posso esconder Só posso ouvir escondido Isso Tipo Aquele olhar negativo Que a galera tem A galera tirou E ao mesmo tempo Foi muito interessante Porque os caras Não utilizou Não tirou Excluiu o nome A rocha Os caras quis levar Mesmo somar O nome Levar pra cima Mas cara Se você for parar Pra pensar O forró Ele é sertanejo Gente Sertanejo É Da Região Do sertão Não existe Ninguém Não existe Ninguém Mais sertanejo Que o O nosso Querido Nossa gente Desculpa Acho que eu tô Tomando uns remédios Pra 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 dormir E aí acabo Esquecendo Luiz Gonzaga Você ia falar? Luiz Gonzaga Não existe ninguém Mais Mas Lembra aquela música A saga de um vaqueiro De Mastrois com leite? Mastrois com leite Então é isso E cara A gente A música do Brasil Ela é muito baseada Em músicas de fora Músicas de fora O brasileiro Sempre fez sucesso Com versões De músicas de fora E aí O O sertanejo Entendeu Que ele precisava Ser Inédito E aí O Arrocha Agora faz versões Do sertanejo Então assim Hoje a gente Tá em terceiro lugar Por quê? Porque a gente Quer Porque o Arrocha Quer Eu me coloco Como Arrocha Porque eu sou baiano E o meu sucesso Nacional começou Cantando Arrocha Rita Hackearmi E tu sempre Vivenciou Arrocha Sempre Sempre Hoje posso viver no meio sertanejo Sim Mas eu sou Arrocha E eu fico muito feliz De ter De ter Trazido Esse estilo Nosso Com Rita Com Arrocha Para a galera Para a galera É É Do Do Da Da classe A Classe B Que sempre Que começou Querendo ou não A ouvir Essa coisa Porque tinha humor Que tem humor Porque tem Tem piada Tem coisas diferentes Tem absurdos Trocadilhos Você vê O grelo Mesmo Agora Tipo assim Eu acho Na minha percepção Não sei se você já percebeu isso Mas eu acho que você se tornou Uma referência Para vários compositores Porque tu saiu da composição Tipo assim Já era cantor Mas eu acho que A galera te conheceu Antes de Thierry Estourar com a música Rita Entre outras Como Thierry das composições Então hoje você vê Que muitos compositores Estão vindo cantar Eu acho que tu Foi uma referência Para muitos deles Cara Isso é Tá só Tá só Sendo Sabe A história De acesso Que é de César Tem parábolas Eu ouvi uma parábola Uma vez Uma história Que é essa história De acesso Que é de César É o seguinte Uma vez foram perguntar A Jesus Se Aquela questão Do imposto Se ele achava certo Pagar imposto Na verdade Isso foi Uma forma De plantar Ali De dizer que Jesus Era subversivo E que estava Contra o governo Contra Roma E o império Ali E aí Jesus chegou E falou assim O que é que tem Na moeda Não é a Não é a cara De César Aí Assim Então De a César O que é de César E Cara As composições São Dos compositores Você entende Foi isso Foi isso que aconteceu Com o Zezé Foi isso que aconteceu Com a Marília Com o Matheus E Calan Com o Maíra Maraíza Você entendeu Entendi Outros artistas Tiveram a sorte De ter compositores Muito bons Que eles entenderam Que ele vê Se o pô Fulano tem aqui As músicas boas Vou chamar ele Pra perto de mim Aqui ó Agora eu entendi O raciocínio Realmente Porque a maioria dos cantores Eles já eram compositores Só que de uma época Muitos cantores Os que não eram Eles tinham Um compositor Muito bom Do lado deles Que eles Tratavam como Da família Tipo Se eu não sei Se é Roberto Carlos Ou é Amado Batista Que tem um compositor Que tem sei lá Infinitas músicas Só com ele É isso É isso A gente tem ali Um compositor Ô Vem cá Fica aqui Do meu ladinho Aqui Né E A internet Deu essa Democratizada Então hoje Na internet Você pega Lança Uma coisa Que realmente É diferente Que realmente É fora da curva E Dá certo Um grande exemplo É o Grelo Que Como tu citou Pois é É isso Não existe Novidade O O O Grelo Que é o De Angeli Não sei De Angelo De Angelo Ele Eu já ouvi muito Falar dele Tipo no meio da composição Né Ele O Flavinho do Cadete O Júnior Gomes O Reno Poeta Né Que é um cara Que tenta também Já há muito tempo Né É Mas todos esses caras São compositores Primeiro Eles criaram Sucesso Para outros Artistas E com o tempo Eles Eles entenderam Que eles podiam Cantar E o Falando em Reno Reno também Super talentoso Super talentoso E o Reno Vai acertar Vai acontecer Com o Reno Uma hora O que aconteceu Com Com o De Angelo O Thales Lessa Também O Thales Também é outro Cara que vai acertar Só Precisa encontrar A Mix E a Master Certa A Música Ele já tem Só encontrar A Mix E a Master Certa Na hora certa Tá iluminado Na hora certa Entender que Tem uma galera De astrologia Se eu tiver errado Pode ver Mas tem uma galera De astrologia Que fala que De 12 em 12 anos Abre-se um portal De Iluminação Na vida A gente tá atento Pra esse 12 em 12 anos Olha aí É Tá atento Pra esse 12 em 12 anos Então 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 é isso Tipo Eu fico Eu fico feliz Quando eu vejo Histórias como essa Assim de compositores Que Que deram certo O Tatal É um exemplo Disso também Né E E E é isso Que por mais Compositores Cantores Cara Não é só compor Tem que cantar também Né Eu falo que Uma mentira Ela não dura pra sempre As suas músicas Quando você Fazia Era você mesmo Que fazia as guias Ou você dava pra outra pessoa Fazer Não Eu que fazia as guias Interessante E na guia Todo mundo Todo mundo queria Já A galera ouvia Era que nem as músicas Que a Marília cantava também Todo mundo já ouvia Aqui Já queria que fosse Daquele jeito Às vezes Não queria nem Nem mudar Você tem que ver Eu interpretava E cantava as guias Como se fosse O artista Como se fosse Eu cantando Aí passava emoção Né E E aí a galera falava Caramba É isso Porque a voz Tem que emocionar Né Isso é até uma dica Também pros novos Compositores É Você tem que cantar Ali como se fosse Você Essa música aqui Vai ser eu Eu fazer sucesso Eu É isso que dá certo Você cantar Com a emoção Você ainda só quer Que você coloque Esse corte aqui Porque Inclusive é uma coisa Que vai tá Tipo Eu vou contar Uma A minha Autobiografia E vou falar sobre isso Então corta logo isso aí Pela metade Deixa eu falar Sim Deixa eu ver Qual foi assim Tipo uma composição sua Que te surpreendeu Assim Tu pensava que ela não ia Fazer sucesso E acabou Estourando Cara Uma composição amiga Eu não sabia Que ia fazer sucesso Caramba Esses dias Que são tantas músicas Assim que Cara A disco arranhado Eu sabia Que ela ia ser sucesso Disco arranhado Grande exemplo Também A disco arranhado Música Quando é boa História na voz De Infinita Atisa Porque disco arranhado Foi com César Menor de Fabiano E depois estourou com Malu Vai entender a música É Deixa eu lembrar Uma música que eu não sabia Que estourou no Nordeste Assim E eu não sabia Que ia fazer sucesso É Eu não te superei Eu não te superei Eu lembro que Eu lembro que o Thiago Gravações pediu pro VK gravar O plano era te evitar Pedir pra não te encontrar Com tanto bar pra você tá Você veio logo aqui beber Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E o Pablo gravou essa música também O refrão Tem E É O refrão justamente esse E É porque E essa música eu fiz sozinho também São tantas músicas Que a gente acaba esquecendo Esquecendo Mas essa é uma música Que eu não sabia que Que pô Sei lá Acho que Cracudo Eu não sabia que ia ser tão sucesso Cracudo realmente é a música Que eu acho que Menos improvável né A menos provável A menos provável Era Cracudo Com certeza E Cracudo veio de lá Pra cá Arrebentando assim Até porque A 100 mil eu sabia Que tanto que era minha Era 100 mil Era Ia ser meu feat com o Gustavo Né E E aí eu mandei pro Gustavo Cantar comigo E o Gustavo Pegou e E falou Cara Pô eu preciso muito dessa música aqui Pra ela ser A ponta de lança do meu DVD Do Do Ao vivo em Barretos O 10 anos Gustavo 10 anos em Barretos É E E aí virou esse sucesso Um sucesso gigantesco né Uma música mais tocada do ano E tal Mais de meio milhão de views Então assim Realmente ali era um Ali era um Era um Era um Uma música que eu já sabia Mas Cracudo realmente Eu não imaginava que Se eu virar Cracudo Eu vou fumar Esse seu coração De pedra Que eu venda tudo Se eu virar Manguaça Eu vou pegar Esse seu coração De gelo E tomar Com cachaça Se o vício Não matar Saudade mata Nossa Nossa Essa aí Eu não sabia Que ia ser A letra de Cracudo Você é doido Se a pandemia Funcionando Acho que Cracudo Seria um dos hits Daquele ano Não Não Pô Manda Manda Tristezas Assim Que eu tenho Tistrezas Não 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 Tristeza Porque eu sou muito Grato a Deus Por tudo É Mas cara Eu fiz muito pouco show Né Porque eu estou aí Na pandemia E Quando eu Eu tinha todas as músicas Eu tinha um álbum Mais tocado E não tinha palco Pra fazer Naquela época Se você fosse fazer o show Só o seu repertório Isso Daria doido Isso Só Nossa Eu até hoje Na verdade eu tenho Começo com 15 músicas Consecutivas Minhas Né Começo com Cracudo Eu começo com Rita Depois vem o cabeça Depois disco arranhado Cabeça branca HB20 Acertou na mosca É Pregue martelo Pregue martelo Tiffany Tiffany Não Tiffany É É Eu já peguei coisa pior Tiffany É Motoboy do delivery Aí eu faço Hackearam-me Faço Hackearam-me Faço Duas da Marília Que é sempre a homenagem Que eu presto A ela Nos shows Aí depois eu volto com Era tu Diabinha Aí Isso é Música mais pra frente Depois eu volto pra Eu tô com a puta Amava porra nenhuma Né Aí toco lá Ele Tipo assim Já começa o show Já com Com Mais de 15 Clássicos Assim Mas Geralmente quando tu toca Na Bahia Em alguns lugares Galera Pede pra tu lembrar A época do Fantasmo Ah pô Super recaída Isso Quando tu toca na Bahia Galera sempre pede Ou te rir Toca aquela do Fantasmo Sempre Ou a geração mudou Sempre Eu toco Quebra-rochar Mas você não faz Uma swingueira No meio do seu show Não né Não faço Não Porque realmente Hoje é o estilo Eu toco pra outro público Assim Ah eu sei como é Né Mas pô Sempre que tem alguém Que pede ali Eu vou lá e relembro Aí toco Quebra-rochar Toco Menina Linda Que eu fiz uma releitura dela Inclusive no último DVD É Isso É isso É Eu acho que Eu acho que Essas 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 músicas Assim Não podem Não podem faltar Podem não É Thierry hoje embora Você ter o seu Lá do cantor Você também Eu acredito Pelo que eu te acompanho Você é um cara Meio que Empresário Diga-se de passagem Outra vez Eu tava vendo Que você tinha lançado Alguma coisa Referente a musculação Não foi velho Alguma coisa do tipo Alguma coisa de pré-treino Não sei o pré-treino Não sei se foi alguma coisa Assim velho Na verdade Foi até pra ajudar Um amigo meu Na época O Rick E o Jackson E aí lancei E tal Foi Foi garoto propaganda deles E tal Mas especificamente Nesse produto Eu não fiquei Mas eu gosto muito Eu sou um cara Que eu Tenho esse lado De empreendedor Você investe muito Fora da música Eu tenho esse lado De empreendedor Aqui em São Paulo A gente fica com A resseca A pele fica A pele fica bem seca Olha isso Aí Eu tenho muito Esse lado do empreendedor Cara Pô Pra caramba Eu 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 tenho Restaurantes Tenho Tipo Construção civil Enfim Eu gosto muito De Diversificar os ganhos Gosto Gosto de Tenho artistas Que lanço Né Pô A composição Acho que a gente tem que ter Um sexto sempre De várias coisas Né Acho que isso é Até Redundante Que já Todo mundo já falou sobre isso Mas a gente tem que ser Sempre Ter vários ganhos Pô Aqui Se não der ruim Aluguéis Aluguéis Composição Cantor É Sabe Produtor musical Né Tipo É É A sociedade Com 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 os infroprodutos E tal E a gente tem que estar sempre Porque isso dá liberdade Né Você Produzir coisas Que você Que você consegue viajar No mundo E ganhar dinheiro Isso lhe dá liberdade De você Poder fazer o que você E Tipo assim Você tem N Maneiras de poder ganhar dinheiro Né Não tem só Tipo Só a música Né Eu acho que Tu tem Essa Essa experiência Mais que eu Que tu Tipo Tu já viu muitos artistas Assim da tua época Sei lá De 2014 Pra trás Estourar E você vê que hoje Os artistas Praticamente tem artistas Que não tem nenhuma Uma casa pra morar Sabe Tipo Porque só Via só pra viver da música Não tinha esse lado Mais meio que empreendedor Hoje até o seu Instagram É uma empresa É Tipo assim Cara O cara pra durar Ele tem que A única coisa que eu ainda Não fiz E que eu tenho vontade Que eu acho que não é um momento Assim É A gente acaba Tipo lidando também com investimentos Assim De bolsa A gente acaba indo Uma coisa que eu não fiz ainda É tipo Ter Ter fazenda Pra ter Cabeça de gado Mas o tempo inteiro Os meus amigos Estão sempre ali Falando Ah pô Vamos ter uma fazenda Esses dias o Pablo Até ligou pra mim Vamos 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 comprar uma fazenda Junto Vamos Criar uns gados Tipo Ter uns cavalos Pra genética E tal Deve ser que não é muito Sua praia também Né? Cara Não é porque Eu tô Quando eu era criança Tipo adolescente Eu gostava muito Ali em Nilo Peçanha O meu avô tinha Mas aí depois eu vim Mas hoje eu Hoje eu mexo muito mais Com tecnologia até Do que Com essa parte de De É porque eu acho que Eu sou muito mais assim Mais da tecnologia Porque música é tecnologia Também, né? É Eu gosto muito dessa coisa Da rede social De 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 Facilitar a vida das pessoas De uma forma mais E Falando sobre Voltando Falando sobre Sua cidade Teria de te parabenizar Pelo instituto lá Que você fez Na sua cidade Lá em Nilo Peçanha Isso é muito bacana Interessante Nilo Peçanha na Bahia E que eu acho mais interessante Você não é Tipo daquelas pessoas De tá mostrando Tipo essas ações Assim, né? Não, velho Porque tipo assim Eu acho que a gente Tem que fazer as coisas A gente tem que fazer as coisas Que a mão Que a mão direita Da esquerda Não pode ver, né? E A gente faz as coisas Pra agradar a Deus Óbvio que Pô, hoje Que a gente tem Que tem amigos, né? Tipo A gente vai a leilões Tal De amigos E Como foi no do Neymar No do Vini mesmo E aí ele Os caras se propõem A ajudar E tal E aí até falei Com a minha mãe Pra que a gente Pudesse Deixar O O As coisas As coisas Todas certinhas Pra esse caso Viessem Ter ajuda Pro Pro Instituto Pô Seria sempre De bom De bom Bom grado E de boa Aceitação Acho que as pessoas Elas iam ficar muito felizes Mas cara Eu Eu Realmente 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 Faço isso Porque eu Gosto mesmo De Ajudar as pessoas Partilhar Isso E isso Não pode ser usado Como um palanque Pra gente Se Se promover Se promover Acho que Cada dia que passa Tá Acho que o bem Ele tem que ser Ele tem que ser mostrado Que mal Já tem muito, né? Mas Hoje Hoje em dia As pessoas Estão As pessoas Elas estão Cara Tô esquecido Muito das palavras As pessoas As pessoas Elas estão Como que diz Meu Deus Interpretando, né? Elas estão Interpretando De outra forma Assim Do jeito que elas Bem querem interpretar É E aí Pra eu Fugir Dessa Dessa coisa De Eu prefiro Realmente Tocar A gente já Fazendo As nossas Ações Nossas coisas E Sem 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 Muita Opinião Pública Ficar falando Eu vejo que Tipo Hoje em dia Eu acho que Não na questão De amadurecimento Mas eu vejo que A tua vida pessoal Tu é bem Reservado Bem reservado, né? Acho que quando Tu começou a carreira Tu tipo Escancarava mais um pouco Hoje em dia Tá bem mais Mas Teve algum motivo Assim que fez Tu voltasse um pouco Pra ver mais na tua Na tua vida pessoal Não expor tanto Irmão, esses dias Eu vi até O MC Daniel Falando Falando sobre isso Eu não Eu não conheço muito O MC Daniel Mas conheço muito O Rian A Carlinha Que é Professora Dele também Professora de Musculação E tal Todo mundo fala Que ele é um moleque Muito gente boa Muito bem E eu vi E eu vi Esses dias Ele chorando Dizendo que Ele tem Não sei quantos milhões De seguidores E E tem dois milhões Que querem tirar As coisas que ele tem Que querem que Estão ali Tipo Mandando energia negativa E querendo destruir E cara Eu entendi Que Poxa Eu tenho mais Do que Deus Permitiu que eu tivesse Pra que que eu vou ficar Me expondo o tempo inteiro Pra Pra like Irmão Quanto mais você Aparece Mais Sargada Como diz lá Mais sargada Você vai levar Entendeu Tá Tá Então hoje Eu entendi Que pô Eu posso muito bem Ir pra TV É Programa de TV É pautado Errou qualquer coisa É dita Tipo Eu tô aqui com você Eu falo com você As coisas Eu posso chegar No teu poema Só que vamos Demar né É Vamos fazer isso aqui Porque Eu falei De uma forma Inclusive Tava até falando Sobre o negócio O negócio Da Marília E tal E aí esqueci O nome do Do Porque tem Tem pessoas Mais importantes Do que eu né Que 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 vão participar E que Né E aí na hora Eu esqueci o nome Do Henrique Castro É Eu não sei nem se o Henrique Vai participar Mas que Que deveria Pra mim Deveria participar É E aí eu esqueci o nome dele Na hora Então assim Irmão Voltando ao assunto Que a gente tava falando Eu 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 sou um cara Que cada dia que passa Eu quero ser mais low profile Eu consigo viver a minha vida Eu consigo ir pros cantos Pô Vivo A mesma forma Todo mundo sabe Que eu sou o Thierry Todo mundo sabe Da minha história Todo mundo respeita isso Precisa provar mais nada Pra ninguém Eu não preciso provar mais nada Pra ninguém Quem faz muito isso Tipo a galera do 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 Tipo Luan Santana Você não vê Quase história Luan Santana Henrique Juliano Henrique Juliano Luan Santana Os caras são Extremamente Na deles né Os caras são Extremamente Na deles Assim Porra Eu admiro muito Isso Inclusive Cada dia que passa Eu pauto a minha vida Da forma que os caras Vivem assim Né E até porque Já é um desgaste emocional Que você não vai ter Né Que você sabe que A gente que mexe com Rede social É um negócio que Abati pra vocês Que é show Show É noite ali Noitada Aí o cara tem que Tem que tá lidando Com as críticas Nas redes sociais É um negócio Muito bizarro Não é Tipo assim É surreal Eu mesmo Não tenho mais Não tenho mais Mais paciência Pra Pra Ai Fora que é uma energia Muito Muito pesada Né Assim Que você tem De pessoas Que não sabem Do seu dia Do seu dia a dia Não sabem Que tipo assim Interpretam de outra forma É Eu De cada dia que passa Tá desse jeito Assim Infelizmente É bem complicado Mas é isso aí Você queria atualizar Assim As pessoas Sobre o novo projeto Seu que tá por vir Eu lancei Eu lancei uma música Com a Manu agora Que é Poder Que tá em alta Graças a Deus A música tá Tá crescendo É O Brau vai lançar Uma música Que eu participei com ele agora Vai ter o pessoal do Silvano Também E que vai ser bem legal E a gente já tá Eu tô gravando os vídeos Agora dos Arrochas Que eu vou lançar Tô viajando bastante Que eu tô fazendo A questão das músicas latinas Que eu tô gravando E uma carreira que Realmente eu tô bem Eu tô bem focado Assim Cara A gente não pode vir nessa vida Faz isso pro meu filho A gente não pode Vim pra essa vida E não E não Procurar saber das culturas Que existem no mundo E se a gente tem oportunidade A gente tem que realmente ir É E eu tô aproveitando Essa oportunidade Que Deus me deu De poder Viajar pra fora E aprender outra língua E E Conhecer outras culturas É Porque isso é de É de extrema importância E E a gente Obviamente Não esquecer nunca Da nossa essência Né Esse dia eu tava falando Até com uns amigos meus Que vão lançar uma coleção De roupa Que eles falam É a essência que não se perde Né A gente não perde a essência A gente vive Eu falo que a humildade No sentido chulo É uma âncora Que colocam na No tornozelo Do emergente Né Do pobre Que Que tá vencendo É Percebam quando a gente tá vencendo Ou Aí vem um cara que já Que não quer Muitas vezes Ele Ele fala que te quer ver bem Mas não quer ver melhor que ele Aí ele pega e fala assim Humildade Aquela humildade Na verdade Já é te criticando Achando que Tipo assim Você já tá crescendo demais Você não pode mais que isso A galera confunde muito Termo humildade É isso Muito Muitas vezes Isso é atribuído a mim Quer dizer que você morar Na minha casa boa Tem um carro bom Tem um carro bom É tipo É como se eu não pudesse Ter o meu avião É como se eu não pudesse Ter um relógio bom É como se eu não pudesse Porque eu Ah não é mais humilde Não gente Pelo amor de Deus E foguete Não dá ré Foguete quando ele sobe Ele deixa um monte De coisa pra trás Isso Um monte de coisa pra trás O problema da gente Que veio de uma realidade Mais humilde É que a gente acha Que a gente não pode Deixar pra trás É crenças limitantes Que Que a gente pode sim A gente pode ter outros amigos Que não só Aqueles amigos de antes E que tudo na vida Acredito que seja um ciclo Né véi Sim Quando você vai pra merda A única pessoa que fica Do seu lado É a sua mãe Vai ficar Se prendendo ainda Essa história De dizer que você Tem que Até gratidão Tem limite Até pra ser grato Você tem que ter limite A galera confunde muito isso Confunde muito Confunde muito E por isso Que não consegue Romper a bolha Não consegue Vai ficar sempre ali Vivendo das crenças limitantes Ah porque eu sou pobre Ah porque Eu sou Eu sou Lilás Sou colorido Nada Você pode tudo Isso é real Você pode tudo Gente Tem que parar com essa história De que Que a gente não pode É É A gente viaja o mundo E a gente vê Cara Isso é uma crença Muito do Porque infelizmente A gente teve Aqui É É Uma sociedade Separatista Que colocou É O povo negro Como um povo É É Pobre E humilde Mas velho Você vai ao mundo Os caras mais foda Tipo Negão cabuloso Tudo Que sabe Sabe Porra Um grande exemplo disso O cara mais foda Da música São os raps americanos Tipo Jay-Z O outro lá Que vem agora Pro Rock in Rio Com a mão doido dele Parece que sim O O Lil Nas X Também O Lil Nas Também É um outro Mas é o O O Tem o O Kendrick Tem o O Nossa Até quase vi o show dele Lá na Europa Também Eu fui pro show dele Rapaz Como é que a gente esquece O cara que fala Rock in Rio Não pô Eu até tirei a foto Travis Pô Cara Velho Vocês precisam me lembrar Porque realmente Eu tô com a cabeça Eu fui até pro show dele agora Do Travis Então assim É isso Os caras Essa crença Foi colocada Na cabeça da gente De que E aí você chega Pô Você vê o ministro Do STF Negro Você vê Grandes líderes Obama É isso São esses exemplos Que a gente tem que ver E que a gente E cara Vou lhe dizer É Sou filho de uma mãe Morena Parda E de um pai negro E Que veio de uma Uma cidade de nove mil habitantes Humildade do mundo inteiro E hoje Graças a Deus Eu Eu Sento na mesa De De líderes Tipo assim Que Que tem o respeito Tipo Sabe Galera mundialmente Assim Respeitada E que E que Pô Dinheiro imensurável Assim Dinheiro De infinito E as pessoas E as pessoas Respeitam Pelo Pelo que você Porque Velho Não é sobre Dinheiro Não é sobre Dinheiro É realmente Sobre a sua missão No mundo A minha missão A minha missão É de compor E cantar E fazer as pessoas Sabe quantas pessoas saem Do De depressão Ouvindo a minha música Ouvindo a música que eu faço Para outras pessoas É esse sentido É essa grande riqueza Porque a gente Só vai levar daqui Eu só quero Eu só quero Levar Eu só quero Ter o que eu Puder levar E aquilo né Para você ter o respeito Não é o dinheiro né É a história É a história É a história Essa história Ela é passada de pai Para filho Geração Para geração E tal Mas é a história É a história Tem tanta gente Essas pessoas Essas pessoas Quando elas sentam comigo Elas não querem saber Quanto que eu tenho Não Elas querem saber O que eu fiz Enquanto Enquanto artista Porque enquanto ser humano Eles entregam A Deus Isso é verdade A gente precisa Entregar A Deus A gente precisa Parar de ficar julgando As pessoas Velho Tem que entregar a Deus Tem coisas que a gente Tem que entregar a Deus Sabe de Diferenciar a questão Artista Para o pessoal Esse dia eu estava assistindo Isso Eu sou muito fã De Senhor dos Anéis A saga Senhor dos Anéis Eu estava assistindo Agora a spin-off Que Que abriu na Não sei se foi na Disney Não Na Disney Não A Disney Star Wars A saga Que abriu Na HBO Foi Que é Dos Hobbits A história dos Hobbits E tal A sociedade do Anel Não É uma outra coisa É uma coisa assim Eu vi E aí o Elfo estava conversando Com outra E falou isso Falou gente As coisas A gente tem que parar A paz Tem muito disso Tem que parar de julgar O que as pessoas O que elas são E começaram a julgar O que elas fazem Como arte O que elas deixam Para a gente Aí pô O que você fez O Emerson É um cara Pô nem aí Se você É um cara Gente ruim Você o veneno Vai matar você mesmo Eu quero saber O que Pô Do seu podcast Do tanto de De coisa interessante Que você entrega Para as pessoas Isso é verdade Falando nisso De coisa interessante Eu lembro Como se fosse E hoje Às vezes Até tu meu Tu pode nem ter Essa noção Mas tu me ajudou A eu ser Quem eu sou Hoje Pela frase Que tu falou Teve uma época Eu fiz um vídeo Um vídeo meio que Criticando Aí tu chegou Para mim e falou Emerson Você não precisa disso Irmão Tem várias maneiras De você conseguir O que você quer Mas não desse jeito Entendeu Naquela época Eu estava vendo Você falando Tipo caindo Lágrima do olho Tá ligado Porque às vezes A gente acha que Para chegar ao sucesso A gente tem que ir Pelo caminho mais curto Não é Cara Hoje em dia Muda Hoje em dia Tá muito assim Mas assim Você tem uma essência Muito bacana Assim Eu sempre falei Procure Sempre estudar O que você faz Melhor Eu sempre falei Melhor A sua Oratória Adicção Eu sempre falei O Emerson Sempre foi um cara Que eu Tenho um carinho Muito grande Ele nem acreditou Que eu vim aqui Hoje Falar para você Que eu faço Uma coisa Eu faço Então Realmente Realmente Eu sempre tive Um carinho Muito grande Por você Fico feliz De ver você Crescendo Cada dia que passa Você vai Você vai melhorando A sua A sua estrutura E você vai crescendo E pô Eu quero sempre Te ver É isso Os meus amigos Eu quero sempre Ver lá em cima Porque o sucesso deles Também é o meu Então É sempre isso Só gratidão Mas é isso Thierry Obrigado meu Pelo bate-papo E você é doido Gratidão demais Eu que agradeço Tamo junto sempre É Eu quero deixar Para a galera Outro detalhe Importante A gente tem que A gente tem muito Público da Rocha Principalmente Público dos estilos Tem que fazer Os estilos mais humildes Do gueto A gente tem que ir Para as plataformas digitais O funk Ele conseguiu crescer E ser gigante Porque o público Da periferia Foi Para o Para o Spotify Então Foi para o Deezer Foi para o Para o YouTube Foi para o Enfim É É Isso é uma forma Muito grande Gigantesca De você ajudar O seu ídolo Né É Além dos shows Né Eu acho que Eu sinto Que o Público da Rocha Ele A gente precisa Muito Que a gente É uma nação Gigantesca Gigantesca E a gente Precisa Estar sempre Ali Próximo dos ídolos E vendo Esses ídolos Crescerem Porque Eu estava Até conversando Com o Pablo Eu falei Para ele Eu falei Irmão A gente tem Que mostrar Sim As nossas Vitórias A gente tem Que mostrar Que a gente Conseguiu Não ser Uma 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 Estatística Nem é Para ostentar É para Outros se espelhar É superação Existe Ostentação E existe a superação Entendeu Para que outros Se espelhem Justamente Eu vejo As galera Tem que parar De achar Que Porque a gente Tem Pode comprar Uma roupa Um relógio Pode ter Uma casa melhor Que a gente Perdeu Humildade Não é isso Você tem que pensar Que Pô Aquele exemplo Ali Eu também Quero seguir É isso E cara A gente Não é Melhor que ninguém A gente Não é A gente está Tudo passa Tudo passa E quem não Quem não entender isso Esquece Vai ficar para trás É isso Rapaziada Esse foi mais um episódio Com o Thierry E lembrando para vocês Que esse episódio Foi em nome da Mais Que Pizza A melhor pizzaria De São Paulo Lembrando a todos Que Só Apontar A câmera do QR Code A câmera do celular Para o QR Code Que você vai ser Direcionado para o aplicativo Beleza E é isso Obrigado mesmo Por vocês Terem nos acompanhado Até aqui E até qualquer momento Terem nos acompanhado Terem nos acompanhado Terem nos acompanhado